Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará é o estado brasileiro com o maior número de detentos. Concursados do TJE fazem manifestação em Belém. Número de inadimplentes aumentou no Brasil. Capital paraense e região das ilhas recebem serviço de vacinação antirrábica. As travessas Angostura e Lomas Valentina na capital paraense passam a ter sentido único. Como evitar assaltos a residências? Uma receita natalina para você fazer em casa. E o bate-papo musical com a cantora Jaqueline. Hoje é sexta-feira, 11 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, começamos o Nazaré Notícias falando do sistema prisional paraense que possui uma população de quase 13 mil detentos. O Pará, segundo o Conselho Nacional de Justiça, é o estado com o maior número de detentos na região amazônica. O Pará tem 42 unidades prisionais que abriguem números detentos. Mato Grosso e Rondônia são os estados que, juntos com o Pará, respondem 56% da população carcerária da Amazônia. Quando se leva em conta a população carcerária existente no estado, confrontado com a população do estado como um todo, o Pará está em 24º no ranking nacional. Ou seja, os estados que têm população carcerária relativa elevada, esses sim estão em pior situação do que o Pará. Portanto, na verdade, o Pará está em uma posição muito confortável em relação ao Brasil, seja em população carcerária absoluta, somos o 13º, segundo os dados do próprio Departamento Penitenciário Nacional, seja em população carcerária relativa, que aí a gente então cai para o 24º, melhor ainda, nossa colocação. Esse é um ranking que nós não fazemos nenhuma questão de estarmos na frente. A população carcerária no Pará hoje é composta por 12.902 detentos. A taxa de crescimento foi de 2% em relação aos últimos dois anos, número que é inferior à taxa nacional, que chega a quase 6%. Mesmo em uma colocação nacional baixa, ainda assim a situação da população carcerária no Pará tem um excedente de 60%. Bem, hoje nós temos perto de 13 mil presos para uma capacidade de custódia de 8.061 vagas, um excedente carcerário aí na ordem de 60%, além da capacidade de projeto. Esse excedente já foi de 100% além, então a gente vem ao longo do tempo reduzindo o volume desse excedente carcerário, mas é preciso trabalhar na redução do fluxo de entrada de novos presos e trabalhar também no aumento do fluxo de saída. Essas três estratégias em conjunto é que dão como resultado a redução desse problema da superlotação carcerária aqui no estado do Pará. Dos 12.902 detentos, 5.743 estão na condição de provisórios, 4.955 em regime fechado, 1.659 em regime semiaberto, 97 na condição de medida segurança e 448 em monitoramento eletrônico. Para que haja redução desses números, a SUZIP propõe várias estratégias. Nós estamos trabalhando nas três linhas de enfrentamento. Estamos trabalhando com a geração de novas vagas. O Pará é o estado que proporcionalmente, em relação às demais unidades da federação, é o que está investindo o maior volume de recursos proporcionalmente à sua população carcerária. E além disso, nós também estamos trabalhando nas duas outras linhas de ação, que é a redução do fluxo de entrada e o aumento do fluxo de saída. Então, temos aí um projeto que atua diretamente nessa linha, que é o Conquistando a Liberdade, onde a gente vai até as escolas da rede pública, fazer um trabalho de conscientização dos jovens sobre os perigos de envolvimento com a criminalidade. Quando se faz isso, se trabalha na prevenção primária e se contribui na redução do fluxo de entrada. Quando se realizam mutirões em parceria com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, se trabalha no aumento do fluxo de saída. Por volta de oito horas de hoje, trabalhadores da construção civil interditaram a Avenida Augusto Montenegro, no sentido Icoraci, em Troncamento, no trecho próximo ao cruzamento da Avenida Independência. Os operários reclamam dos salários atrasados e problemas nas condições de trabalho. Com o protesto, o trânsito no local ficou congestionado. Condutores que passaram pelo trecho desviaram por rotas alternativas. E um protesto organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil da Sessão Pará foi realizado na manhã desta quinta-feira. A principal reivindicação é o chamado de servidores aprovados em concurso público do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Pará. Cerca de 200 pessoas participaram do protesto que aconteceu em frente ao Fórum Cível na capital paraense. A principal reivindicação é a convocação de juízes e servidores aprovados no concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 2014. Se você entrar neste fórum, você vai entrar numa secretaria e perguntar quantos cargos de servidores tem nessa secretaria? Vão dizer cinco, seis, sete, oito. Quantos tem provido por concurso? Um, dois, três. Nós nos acostumamos agora à mediocridade. Ficamos felizes quando tem uma vara que tem um juiz que tem dois, três servidores. Mas é uma vara que não julga. O cidadão hoje não tem acesso à justiça no Pará. Vários problemas foram identificados pela comissão da OAB Pará. Se você for hoje aqui na 13ª vara civil que julga as causas empresariais, os contratos, as disputas de sociedade, você vai ver o juiz trabalhando doente com duas mil sentenças para serem proferidas, dois servidores. É esta realidade contra a qual nós estamos nos enxugindo, chamando a atenção da sociedade para dizer ao judiciário que ele precisa sair do seu pedestal, aceitar a conversar com o OAB, com a sociedade sobre a sua gestão. Há uma gestão por trás disso ineficiente, cujo responsável é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Deputados e sindicatos também estavam apoiando a iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Pará. O Sindicato de Assistentes Sociais do Estado do Pará, somado à luta da OAB por um judiciário mais justo, mais célebre, mais útil à sociedade paraense, vem somar nesse processo de luta em que esse ato representa a sociedade paraense. O sindicato, na verdade, tem, nesse momento, externaliza a necessidade de se chamar mais assistentes sociais para comprar o judiciário, porque nós entendemos que são profissionais que somos no processo da garantia de justiça social. A OAB aponta um caminho de luta importante. Nós, do Estado do Pará, sabemos a importância que tem o judiciário, o papel que o judiciário joga pela manutenção da cultura de paz. E hoje, nós queremos aqui dizer que nós queremos o judiciário melhor, o judiciário mais estruturado. Enquanto representantes do Poder Legislativo, nós estamos aqui dizendo, olha, a justiça precisa ser ofertada para quem precisa efetivamente. O protesto aconteceu no dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos e ocorreu em Belém e em outras 24 comarcas presentes no interior do Pará. A OAB Pará já realizou algumas ações para solucionar os problemas identificados no Tribunal de Justiça do Estado. Nós estamos no Conselho Nacional de Justiça para garantir que o tribunal seja obrigado a convocar os juízes e os servidores já concursados e comprometa o seu gasto com o pessoal um pouco mais de 3,5% e leve para 5%. Nós já estamos no CNJ pedindo uma audiência pública do Conselho Nacional de Justiça para verificar a gestão do presidente Constantino e possa fazer recomendações e possa intervir concretamente nessa gestão que está de costa ao judiciário do Pará, que está praticamente fechado. Ninguém está fechando o judiciário hoje, o judiciário está fechado. Uma pesquisa mostra que o número de inadimplência dos consumidores brasileiros aumentou. É um dos principais motivos, é a perda do emprego. Ano passado, a inadimplência era de 6,3% e de janeiro a agosto deste ano, o número de inadimplentes aumentou para 17% na comparação com o mesmo período de 2014. Uma pesquisa realizada pelo Serasa mostra que o principal motivo das contas não pagas por 26% dos brasileiros é o desemprego. A segunda razão citada por 17% dos consumidores é o descontrole financeiro. A região norte é a única região do país onde a falta de trabalho não é mencionada como a principal razão para as dívidas não pagas. As despesas extras com produtos e serviços é a justificativa para 21% dos inadimplentes da região. Você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais que você gosta em Belém e mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. Envie para o nosso WhatsApp que é o 98802-3444. Agora a gente vai aproveitar para acompanhar então quem enviou fotos para a gente essa semana. A primeira foto de hoje é do Emerson Wilson e na foto está ele e a Rosilene na Praça da República. Quem também mandou para a gente foi a Isabela Moreira de Azevedo. Ela envia um cartão de visita do Veropeso, esse que é um dos principais pontos turísticos aqui de Belém. Nós também temos a foto da Bete. Ela manda para a gente um passeio no Mangal das Garças. Na foto a gente vê a Simone, o Aquiles, a Andressa, o John e a pequena Alice. Quem também mandou para a gente foi a Casey. Ela mandou a foto do Caio Roberto e da sua mãe Josi. A gente vai acompanhar agora uma foto de Barca Arena enviada pela Runielle Lopes lá da Vila dos Cabanos. Ela manda uma foto dela com o irmão Mateus que completou 16 anos essa semana. Eu aproveito para lembrar que você pode mandar fotos para a gente de toda a Amazônia Legal. Mostre os principais pontos turísticos da sua cidade. Basta mandar para a gente através do nosso WhatsApp que é o 98802 3444. Eu lembro que a gente exibe as imagens aqui toda segunda e sexta-feira. E neste final de semana, Belém, a região das Ilhas, receberá uma campanha de vacinação antirrábica. Quem tem mais informações é também a Almeida. A campanha de vacinação antirrábica deve imunizar 190 mil animais, sendo 50 mil gatos e 140 mil cães. O objetivo principal é evitar que o vírus da raiva se dissemine aqui na região. As doses são disponibilizadas pelo Centro de Controle Zoonoses e serão aplicadas em mais de 500 postos pelos servidores neste sábado, de 8 às 17 horas. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. Agora vamos falar de saúde. Em Manaus, no Amazonas, foram notificados 16 casos de zika vírus, segundo a Secretaria de Saúde. A capital apresenta um médio risco para zika, dengue e febre chikungunya. De acordo com a Secretaria de Saúde de Manaus, os casos notificados de zika estão à espera dos resultados dos exames laboratoriais. Apenas um caso foi confirmado até agora na cidade. A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência em razão da epidemia por conta das doenças infecciosas virais. De acordo com o último levantamento de índice para a Edsa Egipte, divulgado no dia 1º de dezembro, Manaus apresenta médio risco para a transmissão do zika vírus, da dengue e da febre chikungunya. A orientação da Secretaria de Saúde é que a população procure as unidades de saúde do município em caso do aparecimento de sintomas que incluem febre, dor nas articulações e músculos, além de conjuntivite e manchas vermelhas na pele. E agora vamos falar de um golpe que vem prejudicando vários proprietários de veículos. Os departamentos de trânsito estaduais do país, no mês de julho, enviaram notificações para alertar a população sobre um golpe aplicado e que está relacionado a multas de trânsito. Quando uma infração de trânsito acontece, a multa pode ser dada no ato da infração ou ser enviada ao proprietário do veículo. Quando há o cometimento da infração e o agente de trânsito lavra a infração de trânsito, se ele tiver a... Como fazer a identificação do motorista? E o motorista assinar o auto de infração naquele momento que ele está sendo autuado, automaticamente já há a notificação. Ou seja, a notificação é o conhecimento ao infrator da infração cometida. Mas não houve a identificação do condutor. O órgão autuador, da identificação do veículo através da placa, se vai na base RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores, se vê o nome do proprietário, confirma a placa com a marca, o modelo, o RENAVAN, o endereço. E aí é expedida da data da autuação, o órgão autuador tem 30 dias para expedir a notificação da autuação. Ou seja, dar conhecimento ao proprietário do veículo que o veículo foi autuado no dia tal, na hora tal, no local tal, por ter cometido a infração de trânsito segundo o artigo tal do Código de Trânsito Brasileiro. Todas as notificações são feitas pelo correio através de avisos de recebimento. Portanto, alguém deve assinar e não há a possibilidade de serem feitas por e-mail, principalmente porque no RENAVAN não há espaço para preenchimento de e-mail. Esta notificação da infração só chega através dos correios, através do aviso de recebimento. Não há notificação eletrônica, não chega por e-mail. Você não vai receber por e-mail. Não tem como. Quem receber e-mails com notificações deve deletá-los. Mas se emitir e pagar o boleto dessa forma, é importante ir à polícia. Ele vai numa delegacia de polícia e através da delegacia de crimes virtuais vai ser feita toda uma investigação e vai conseguir chegar quem são os autores ou o autor desse golpe que está sendo aplicado. Mas a gente ratifica para que a população não dê importância a e-mail que chega falando de infração de trânsito. Caso o condutor tenha dúvidas com relação às notificações recebidas, basta entrar no site do DETRAN, que é www.detran.pa.gov.br e com a placa do veículo e o RENAVAN obter todas as informações necessárias. Nós temos no nosso site, nos serviços online, a opção de gerar o boleto da infração. Como nós também temos aqui, no nosso site, nos serviços online, as informações sobre as notificações de penalidade, as notificações de infrações, a consulta de infração detalhada desse veículo, porque tudo aquilo que chega na base local do DETRAN, seja por agentes do DETRAN ou por outros órgãos autuadores, vai estar tudo especificado aqui. Onde foi a infração, qual foi a data, qual foi a hora, qual foi a natureza dela, quantos pontos, qual é o valor que ele tem que pagar. Então, é uma recomendação. Recomendação, não gere nenhum boleto que chega no seu e-mail, porque órgão de trânsito nenhum, na base do Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVAN, tem o campo de e-mail para que você seja informado e muito menos notificado de qualquer situação. E você acompanha ainda nesta edição, como evitar assaltos em residências, uma receita natalina para você fazer em casa e o bate-papo musical com a cantora Jaqueline. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de um assunto que causa preocupação. Nesta semana, um assalto do tipo Saidinha de Banco culminou com a morte da jovem Natasha e muitos desses crimes são feitos em residências. Todos os dias na região metropolitana de Belém, casas são assaltadas. Para evitar essa violência, a população investe cada vez mais em segurança. Mas é possível tomar atitudes simples para inibir a ação de assaltantes. Cadeados, correntes, grades, cercas elétricas, cães, cada vez mais as pessoas investem na segurança do lar por meio de assaltos, uma prática comum na região metropolitana de Belém. Infelizmente, é bastante comum. Não só na região metropolitana, como no interior. Alguns municípios, Caponema, Salinas, já tem um índice grande de roubo à resença. Para proteger as casas, as pessoas colocam até câmeras de segurança com imagens monitoradas pelo celular. Com certeza, inibem um pouco. Até porque os criminosos procuram as casas mais fáceis. Então, se tem uma dificuldade de cachorro, cerca elétrica, já procuram uma mais fácil. Outras medidas são mais simples e podem ajudar a inibir a ação de bandidos. Como, por exemplo, ao se aproximar da sua residência, observar se existe alguma movimentação estranha, como carros e pessoas que você não costuma ver na sua rua. Se isso acontecer, dê mais uma volta no quarteirão e procure se respaldar da melhor forma possível. No caso de quem viaja, por exemplo, o ideal é ter sistema de segurança que você consegue monitorar a sua casa pelo aparelho celular. Então, isso ajuda bastante o controle. Roubo de madrugada. Quando chega na sua residência, procure na rua algum carro estranho, pessoas estranhas, movimentação de motocicleta. Qualquer estudo de suspeito, não pare. Dê um balão no quarteirão e observe o movimento. Se permanecer com veículo estranho, procure a polícia militar, Ligo 190 ou então a delegacia do bairro. Uma grande preocupação com a segurança da residência, por exemplo, é na hora de viajar. Nesse momento, é importante recorrer aos vizinhos. Quem não tem condições financeiras de recurso de um sistema privado, entra em contato com os vizinhos dos dois lados. Eu pedi para olhar a casa, acender e apagar as luzes. Isso aí também ajuda. Mas, se independente da medida tomada o assalto acontecer, é importante não reagir. Até porque, em muitos casos, os criminosos estão drogados e qualquer movimento bruxo pode ocasionar a lesão ou a morte da vítima. Agora, vamos falar do turismo no Pará. A gastronomia paraense é um dos motivos que faz com que Belém se destaque entre as melhores opções de viagem para o ano de 2016. De acordo com uma pesquisa do Ministério do Turismo, a capital paraense é o terceiro destino turístico mais desejado para o próximo ano. Somente este ano, o Pará recebeu mais de um milhão de turistas de fora do Estado, gerando um lucro de R$ 746 milhões. Segundo a Secretaria de Turismo do Estado, em outubro deste ano, o Pará recebeu mais de 80 mil turistas que movimentou cerca de R$ 30 milhões na economia local neste período. A maioria dos turistas vieram dos estados de São Paulo, que somam 16,7% dos visitantes, Maranhão com 15,8% e o Estado do Rio de Janeiro com 14%. Segundo os turistas, a gastronomia, a hospitalidade e os pontos turísticos foram apontados como principais pontos positivos da cidade, além da religiosidade, da cultura e do lazer. Após enfrentar um clima bastante seco em novembro passado, a população belémense viveu um tempo chuvoso neste mês. Entretanto, o Instituto Nacional de Meteorologia afirma que ainda não há previsão para o início do período de chuva nesta região, além do Nordeste e do Oeste Parainse. De acordo com o IMET, Pará, as chuvas que os belémenses presenciaram nos últimos dias é resultado da umidade do oceano que entrou na região, o que favorece essas pancadas de chuva. Desde o último dia 3, já foram registrados 70,4 milímetros de chuva. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Tucuruí, na região sudeste do Pará, a previsão é de muitas nuvens neste final de semana. A temperatura mínima varia entre 25 graus com máxima de 34. Na cidade de Barra do Corda, no Maranhão, a previsão é que o sol apareça entre nuvens. A temperatura mínima varia entre 25 e a máxima pode chegar a 37 graus. E em Santana, no estado do Amapá, a previsão é de muito sol durante o dia, com temperatura mínima de 25 e máxima de 30 graus. Agora o assunto é o trânsito da capital paraense. Depois de meses em obras, já está concluída a nova sinalização da travessa Angostura e a Lomas Valentina. As vias passam a ter agora um sentido único. A mudança faz parte do binário implantado nas travessas Angosturas e Lomas Valentinas. A partir de agora, motoristas que utilizarem as vias João Paulo II ou Mirante Barroso rumo ao centro da cidade devem passar pela Angostura. Com a mudança, linhas de ônibus como Cidade Nova, Unama, Alcino Cacela, Pedreira Lomas, Sacramento Maitá e Pedreira, Nazaré, que antes trafegava na Lomas Valentina, não passará a seguir pela Angostura. Os pontos de ônibus também foram transferidos. Com a proximidade das festas de fim de ano, muitas famílias preparam pratos especiais para celebrar as festas. O Nazaré Notícias começa a exibir hoje várias receitas que você pode fazer neste período de final de ano. A receita de hoje é uma salada de frango defumado. Ela é refrescante e se ela for temperada momentos antes de ser servida, nós podemos nos apropriar do cheiro que ela exala. Muito bom. Os ingredientes da salada são simples que você facilmente vai encontrar no supermercado. entre 15 e 20 pessoas você vai poder servir com tranquilidade dependendo do tamanho da maçã que é a base desse prato. Então nós utilizaremos oito maçãs, uma lata de creme de leite, maionese, uma lata de milho, passas e uma lata de abacaxi em calda. depois desses ingredientes o que vai dar o grande o grande artista da salada é o frango defumado que ele deve ter aproximadamente oitocentas gramas. Por vezes eles não estão de pequeno tão grande você compra meio. O bom dessa salada é que você pode usar na sua ceia. Ela acompanha com perfeição o peru, também o porco. agora uma das coisas que nós gostamos e tentamos evitar a qualquer custo é servir a família, servir o teu convidado sem desmontar a sua mesa. Assim como o modo de preparo nós vamos pegar as maçãs já cortadas o abacaxi e misturar. com simplicidade os dois ingredientes. Nesse momento nós podemos entrar com o milho. O milho a questão se você tem preocupação ele perde completamente a característica de ser o milho. Então você pode por menos um pouco porque a presença do milho é para que a receita fique com essa variação de cores e o efeito final dela é muito bom. Vamos pegar o frango já desfiado devidamente trabalhado. Este frango defumado ele tem alguns cuidados básicos que nós devemos respeitar. Quando você pega ele tem a pele nós precisamos tirar toda a pele com cuidado retira totalmente a pele e com uma faca de lâmina muito delicadamente você vai raspando porque ele tem uma gordura que envolve. Essa gordura ela não é uma coisa que vai dar um tempero ou um paladar diferente muito pelo contrário a aparência da salada por ela ser fria se compromete porque ela não vai dar tanto brilho e se ela não brilhar provavelmente nós esquecemos de tirar ao máximo a gordura do frango. Após colocar o frango nós já entramos com o creme de leite. O creme de leite nessa situação sem o soro ela já vai dando essa aparência logo depois nós entramos com a maionese da mesma forma esse é o momento do tempero da salada e que você também pode ficar à vontade é uma receita que você pode estar à vontade para cumpri-la pode botar mais ou menos maionese pode colocar mais um pouco de creme de leite que são os ingredientes que vão temperar na verdade você quer mais colorida coloca um pouco mais de uva passa você gosta um pouquinho mais doce do que ela ficou acrescente o abacaxi essa salada ela é refrescante ela é muito saborosa e ainda traz o efeito que você causa no seu convidado as minhas sugestões da forma que pode ser servida essa salada as vezes a gente em geral nós temos pratos de sobremesa interessante pratos de natalinos pequenos e você não precisa ter vários você pode pegar tudo que você tem um jogo de taça mais bonito que já não são mais meia dúzia mas você compõe a minha dica você pode servir numa unidade num pratinho muito bem você pode servir em taça que também vai receber muito bem vai ficar muito agradável eu sou Magnória da Rocha e essa é a minha dica de salada para o natal boas festas e para quem quer uma opção de lazer acompanhe agora as dicas culturais para este final de semana aqui no Nazaré Notícias nos sábados de dezembro Belém receberá uma programação especial de natal que percorrerá diferentes bairros da cidade a ação tem como objetivo levar o espírito natalino às famílias paraenses com apresentações de grupos musicais e teatrais neste sábado a programação visita o bairro da terra firme o espaço cultural casa das onze janelas receberá a partir desta sexta-feira uma série de exposições individuais e coletivas com trabalhos artísticos que remetem à região amazônica a mostra fica aberta de dez da manhã às dezoito horas de terça a sexta-feira aos sábados e domingos os horários são de dez da manhã às treze horas a exposição segue até o dia três de janeiro e a entrada é franca será o literário e o lançamento do livro Bus Simplesmente Diferente de Jordinho Quadros acontece amanhã no Sesc Boulevard pela parte da manhã terá contação de histórias com a família Cipirilin a apresentação tem início às onze horas da manhã e a entrada gratuita em agosto deste ano a cantora Jaqueline apresentou o show Coração Febril o repertório foi inspirado na cantora Maísa e contou com algumas canções do trabalho autoral de Jaqueline é ela quem está no nosso bate-papo musical de hoje o nosso bate-papo desta sexta-feira é com a cantora Jaqueline que iniciou sua carreira musical aqui em Belém quem vai contar essa história pra gente ela mesma Jaqueline muito obrigada por conversar conosco foi assim uma noite extremamente tensa e linda ao mesmo tempo porque estreia sempre é complicado você sempre entra com aquela expectativa muito grande uma atenção muito grande um foco muito voltado mesmo pra que as coisas funcionem dentro da expectativa que você pré-estabeleceu a gente fez uma releitura de clássicos da Maísa e também já lancei que eu sou um pouco abusada e já trouxe junto com Maísa o meu trabalho autoral de repente você encontra alguém já não vê outro sorriso em seu olhar cada nota dedilhar no violão vai transformando aquele rosto em canção quando o pare não existe mais ninguém a quem se queira acariciar e abraçar Agora o show também foi um divisor de águas na sua vida porque é a primeira vez que você cantou mesmo para um público Isso, isso assim eu cresci cantando na igreja então você tem aquele público seleto aquela quantidade de gente meio que pré-definida trazer outro tipo de música expor a minha sentimentalidade porque as músicas que eu canto elas são todas minhas foi um rompimento um rompimento de uma fase e o início de uma nova trajetória eu costumo assim definir isso mesmo como romper do casulo você estava presa e agora o casulo rompeu e é alçar novos voos Desse seu trabalho autoral as pessoas já podem conhecer cinco músicas mas você está preparando um CD que vai ser lançado no ano que vem em janeiro do ano que vem Isso, isso na verdade nós adiantamos no EP que é um CD promocional cinco músicas que estarão no CD Porque Você Me Faz também que a gente está prevendo uma previsão de lançamento para janeiro de 2016 É tudo uma questão de primeira vez então o coração imagino que também esteja a mil com essa produção Sim, a expectativa ela é muito grande porque tudo tem me surpreendido desde o começo a repercussão foi muito boa a imprensa esteve presente de uma forma muito marcante o que me surpreendeu porque não houve uma busca por isso não houve aquela questão de vamos procurar para a gente divulgar não colocou no Face a gente lançou na rede social e as pessoas começaram a vir porque foi tudo muito é tudo muito novo então a expectativa do show daqui para frente pós show ela é tão nova quanto era antes do show Você não sabe o que vai acontecer daqui para frente a gente também não mas a gente deseja boa sorte muito sucesso nessa nova fase da sua vida muito obrigada muito obrigada eu que agradeço o carinho a atenção a presença porque a gente pôde também fazer uma divulgação do trabalho do show antes do show acontecer na Rádio Nazaré e assim é a primeira entrevista aqui em Belém numa rede de TV foi a primeira entrevista no rádio então a gente só tem mesmo só tem a agradecer em meu nome no nome das pessoas que trabalharam comigo pelas portas que foram abertas e aguardar que após essa muitas outras aconteçam a gente quer acompanhar mesmo essa evolução muito obrigada Jaqueline e se vocês de casa assim como eu gostou desse bate-papo também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias pode acessar o nosso site que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook o Nazaré Notícias fica por aqui tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira e até segunda-feira e até segunda-feira